Olá gente, hoje tentaremos vencer Pink Sans e o Easy Mood Batinhei Eu vi todas as coisas que tem Eu vi Pink Sans Eu vi todas as elas Sem piedade Eu vou te matar Não acho que isso Meu Deus, Sunny 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 Meu Meu Tá pronto É o próximo É o Dino É o Dino O Dino tá muito bem Tá muito bem Eu posso Ah lá, é o Dino, acertei Meu Deus do céu Eu sempre erro Ative O próximo é o céu Eu sei Ah meu Deus, eu sabia Agora eu linto Esse eu nunca ensino Nossa, meu Deus do céu É difícil pra caramba É necessário Eu acho que eu comendo Que o Blueberry é difícil Eu tenho um Deus do meu Falei que é o Blueberry Blueberry Sans Blueberry Sans é bravo Todos os Sans aqui são bravos Ah mãe, eu tô na paz Outro que poupa a vida Nossa Merda E eu vou Mas eu terei Não Eu não 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 Eu vou Eu vou A mão Como eu tornei Tá me sentindo Agora eu Eu frete os céus Mano Eu acho que vocês Eu tô lá na hora Fale Mano, não vai ser certo, não vai ser capaz de me ouvir Não, 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 não vai ser capaz de me ouvir Matheus Adios, irmão Falei Falei que é o último vídeo em que eu derrotei ele Não é mentira ali De primeira Pra aprender Que diz que é de outro vídeo Pra se lascar Que diz que é de outro vídeo